Faltando 6 rodadas para o fim da Série A, o time da Internacional está muito encaminhado em rumo ao bicampeonato com o Cracknell. Só que no calendário temos as semifinais da Copa da Itália agora e olha só o adversário, dois jogos no maior clássico italiano. E as manchetes dos jornais já estão perguntando quem vai para a final, a semifinal da Copa da Itália está para começar e essa disputa entre a Inter e o Milan vai ser extremamente interessante. No esquema dos dois times, Cracknell jogando de centroavante ao lado do Gaetano, lá no Rossoneiro é um trio de ataques de olho em Rafael Leão. Bora lá então rapaziada para esse primeiro jogaço no Giuseppe Miasa para a gente decidir no San Siro. Se está curtindo a série e está achando maneiro demais, Cracknell no pique do moleque doido, já explode a botão do like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, 3 e 4 meus outros canais. Vira membro agora mesmo e tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos desse canal. E um outro detalhe, a gente joga no melhor patch para a PES 2021, Google's patch atualizado sempre, o melhor disparado do mercado e vem que vem mano, que só promete mais. Link na descrição, tem também o Option File mais atualizado do Brasil e também os patches e Option Files Legends, para jogar com os times históricos e os jogadores também que fizeram história. Tem mais patch o do 2017, o do PES 2013, do GFC 24, do FIFA 23. Confira que está maneiro, né? Vamos lá para o vídeo, chega de enrolação. Aí já zedou o caldo na primeira bola aérea, no pique ali, na troca de passes. Não sei o que deu, porque a nossa zaga não enxergou o que era para enxergar e o Milan faz 1x0. Olha só. Tem bola tocada, a Krakenel aparece sozinho, dominou, meteu um voleio! Vai Krakenel, é um recurso irmão. É do jeito que ela veio e já pingou ali, quicando. Krakenel meteu um voleio, só que passou raspando a trave. Aí Krakenel já tomou vantagem, ninguém marca ele, solta uma apurretada ali, goleiro manda para escanteio. A Inter sabe da responsa de buscar esse empate, já que a gente está jogando em casa. Se dá espaço, tem que bater para o gol. E vem aí o cruzamento, bola fechadinha. E vem a Krakenel, ganhou de dois gigantes do Milan. Mas a bola ali ficou suave para o goleiro. E acaba o primeiro tempo, não tem a vida fácil para a Krakenel e para o time da Inter, hein? Perdendo em casa no maior clássico. Tem mais jogada. Aí o Krakenel vem buscar a bola, já dá uma dancinha ali, chamou a marcação, tocou de lado. Recebe mais uma, devolveu. Olha só, a Inter chegando, Krakenel, golaço. Que é isso? Gol da Inter de Milão. Um golaço de Krakenel. Soltou com vontade a perna esquerda. Não deu chance para o goleiro do Milan. Um golaço no Giuseppe Miasa. Só vamos e vamos. Vamos buscar essa virada sim, senhor. Depois desse golaço. Ah, mano, a autoestima do time aumenta. Olha o Krakenel comemorando aí. Aí tem o Milan disparando. Aliás, a Inter disparando. Saiu na cara do gol. Ah, perdeu. Nossa, Marcos. Marcos Churran. Ajuda o papai, né? Carregou ali, ganhou no físico. Botou na frente, empurrou o zagueiro. Mas aí chutou na orelha da bola. Aí a Inter vem trocando passes. Kraken pediu aqui, mas mandaram ela lá na lateral. Perdeu o tempo. Poderia ter mais uma chance. Vai dar o contra-ataque para o time do Milan. Não deu não. O Krakenel dispara. Pede essa bola. Vamos lá, Krakenel. Para ter mais um ataque, vai para lá que eu vou para cá. Vamos naquele esquema. O Krakenel vem para cima. No lance. Bom passe. Capricha. Bate para o gol. Bate para o gol. Defendeu o goleiro. Ah, a chance da virada. Agora a parada é o seguinte, mano. Vamos lá para o San Siro e tentar calar a torcida do Rossoneiro. Caraca, olha só a festa que o Milan está fazendo aqui para o jogo da volta, hein. O time já chegou. Todo mundo aí com seu terceiro uniforme. Cameraman filmando os árbitros. Espero que vocês não roubem contra a gente. Pode até roubar a favor da Inter, mas não contra. Bora para o jogo que promete, mano. Mais do que nunca. Mais um jogo para a Krakenel provar seu valor. O adulto Nel. Tem jogadinha no esquema. Krakenel dispara, pediu na frente. Posição legal, irmão. Posição legal do moleque. Saiu de frente para o goleiro. Buzilac é gol. É gol. Da Inter de Milão. Gol dele. Sempre dele. Krakenel. Aprendendo a jogar de centroavante. A gente ficou no limite da linha de impedimento. Cara, literalmente no limite, mano. Sem dó nem piedade. Olha só o lance. No momento do passe, Krakenel. Posição legal. Camisa 20 parou. Levantando a mão, pedindo impedimento. Já era. O Kraken invade a área. E com toda a qualidade. Bota a Inter na frente. Aí recebe Krakenel. Já vem trazendo no esquema. O passe ali é maneiro. Estamos pedindo na frente. Linha de fundo. Marcação. Veio. Ele rolou. Ah, Marcos Thurran. Na moral, velho. Passe no pé dele. Ele perde. Isso aí. Pode custar, mas pode custar muito caro pra gente. Braçadeira de capitão pra Krakenel, hein. O cara vai escrevendo realmente seu nome aí na Inter. Até agora a gente decidindo vários jogos importantíssimos pro time nessa temporada. E vai o Kraken de novo. Invadiu a área. Marcação veio. Ele segurou. Rolou pra trás. Veio a batida. Aí o goleiro defende. Ai, moleque. O Milan perde a bola ali. A gente tenta recuperar. Krakenel na baguncinha. Também não pega. O Lissite, rapaziada. Olha só o Milan tentando chegar. Dois da Inter marcando. Agora tem. Contra-ataque bebê. Bora, time. Bora se movimentar. O Kraken já aparece. O esquema agora é segurar essa bola no ataque. Tem bola dividida pra ele. Vai pra cima. Krake. Vai pra cima. Krake. Vai. Vintou. Volta no moleque. É tudo que a Inter queria pra segurar essa posse no ataque. Contando com todo o talento. Com toda a malemolência de Krakenel. Garoto pediu pra bater, hein, velho. Vou tentar mandar arrasante, hein. De repente alguém antecipa e guarda. Olha só essa bola. Tira a defesa do Milan. E o contra-ataque. Krakenel tem que voltar. Meu Deus do céu. Meu Deus. Marca geral, geral, geral. Faz falta. Faz o que for. Krakenel atrúpilo. Camisa 11, Pulisicite. Vamos tomar um cartão, hein. Graças a Deus, não. Eu acho que a gente tá pendurado, velho. Se tomasse o cartão aqui, a gente tava fora da decisão. Vamos ver o que vai acontecer agora. Meu Deus. Vai todo mundo ali pra grande área. Krakenel aqui no esquema. Tirou a Inter. Na sobra, tá com eles de novo. Vamos lá. Vamos, time. Todo mundo se desdobrando pra segurar esse ataque do Milan. Rafael Leão tá ali. Krakenel chegou, não pegou. Vai mais uma. Cruzamento na área. Bola por cima. Tira a defesa da Inter. Sobra de novo com o Milan. É sufoco. Krakenel no esquema da marcação. Vai, 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 time. Eu tô cansado já de correr. Vamos marcar aqui, ó. Protege. Não deixa o chute. Não deixa o chute. Krakenel protege também de novo. Mais uma do moleque. Ih, o jogo não acaba. Quase 100 minutos. Vai deixar essa falta ainda. 99 minutos de jogo. É sufoco, rapaziada. É muito, muito sufoco. Vai todo mundo ali. Krakenel na intermediária. Olha só a batida. Dá pra fora. Acabou. Krakenel decidiu de novo. E a gente elimina o maior rival. E vamos pra final inédita da Copa da Itália. E vamos encarar o time do Napoli que goleou o Empoli no agregado. Foram 5 a 1. E agora viramos a chave. Vamos ficar de olho. É na Champions League, meu Deus. Meu Deus do céu. Tá me tirando. Olha só o adversário é nas quartas de final, rapaziada. O Real Madrid. E tem ali o Barça que mandou oferta pro Krakenel, né? O Barça vai pegar o PSG. Se liga nas imagens aí de fora do estádio. Estamos no Santiago Bernabéu. Pra tentar meter o Sarrapo nesse novo estádio lindão que ficou do Real Madrid. Olha só a luminosidade que os caras colocaram no pet. Absurdo. A torcida lá clarinha pra ver de longe. Vamos estragar essa festa. A gente vem aqui. Não é pra buscar empate. É pra tentar vencer o jogo. Já tem a primeira do Real Madrid. Bola cruzada. Defesa rasgando pro lado. Só que aí o juizão, o Daronco, veio apitar aqui a Champions. Ele me dá essa falta. Ele quer complicar a nossa vida. Olha só a falta que tem. Aí vem o Ardanguler. Ele de canhota. Tá em cima da barreira. O craque pega, mas só tá a gente, véi. Só tá o moleque. É hora de segurar aqui no recurso. E distribuir na moral. Mostrar aí que tem sangue gelado, né? Não é bater pra frente de qualquer jeito. E sobre essa bola. Saiu. Na verdade, é escanteio. Tem bola no esquema. Craque não na batida. Vem o garoto. Bola fechadinha direta pro gol. A gente ia meter o Olímpico agora. Mas o Courtois é igual um bambu. O cara é muito alto. Vem mais uma. Abertura pro craque. Vai pra cima deles. Craque vai pra cima. Craque, né? No detalhe, irmão. No detalhe. E tem bola lançada ali. Vem na beirada. Militão não marca. O craque tá no esquema daquele jeito. Daqui. Ah, veio muito alta, véi. Eu adoro meter ali um voleio ou uma meia bicicleta. Ela veio de novo. Fiz palma, Courtois. Essa vara verde, esse bambu. Não dá pra passar, véi. O cara é muito grande. Pegou mal, né? Eu falo a vara. Vara ver. Ah, deixa quieto. Vem lá o craque na cobrança de escanteio. Meteu bola na muvuca. Subiu a defesa. Voltou pro moleque. Aí o Militão marcando. É o Tobias. Não passamos dele. Tem jogada ali. Tem mais uma chance. Bateu em cima. Carvajal afasta. A Inter pega a sobra. Pode ser a boa. Aí no craque. Nel preparou. Bateu. Spalma. Courtois de novo. Não passa nesse goleiro. O cara é muito bom. Mano, festa tá linda, hein? Festa tá insana. O melhor mosaico que a nossa torcida fez até hoje nessa temporada. E sabemos a importância que é esse jogo. Já estamos aqui na decisão de quartas de final. Jogo da volta de Uzef Miasa. Quem vencer leva. Se tiver empate tem prorrogação. Aí tu já sabe a emoção, a flor da pele. Foco na missão, craque Nel. Vamos lá, Inter. Primeira jogada aí. O craque já dominando. Tentando o giro. Trazendo pra canhota. E muito atropelado, né? Juizão já chamou ali pra conversa. Falou que é a última. Se tiver mais uma do Martínez, é cartãozinho pra ele. Ó. O cara chegou, já chegou na foiçada, mano. Acertou até o companheiro dele também. Bola ali no adulto Nel. Garoto já tenta distribuir. Que bola do craque. Garoto corre pra área. Pede o cruzamento. Mas acerta seu jumento. Mandou rasteiro. Tem bola de contra-ataque. Perdeu ali o Real. Craque Nel tentar devolver. Demorei, mano. Demorei pra devolver essa bola. Não era nem pra dominar. Tinha que ter já batido o tapa de primeira. Aí o Real Madrid vai tentar a sorte. Bola pro Vini. Impedimento. Mas ó. Pode brincar não, cara. Vai tentando fazer linha burra ali. Uma hora vai dar ruim pra gente. Craque Nel se esforça. Chega nela. Já leva pra linha de fundo. Marcação do Real tá vindo. O craque vai. O craque vem. Só chama. Protege. Vai. Vai pra cima deles. Vai pra cima deles. Craque. Meteu bola na área. Tio Rã no travessão. No travessão. E parece que o goleiro tocou nela. O Courtois sentiu uma lesão. Não tá nesse jogo. É a nossa grande arma, né? Não tá o Courtois em campo. Aí bola no craque. Já tentou ajeitar. Tocou pro Tio Rã. O Tio Rã se embananou com a bola. Consegue devolver. Craque Nel. Ficou na feição do nosso garoto. E na perna esquerda. Veio na boa, cara. Mas tava meio de lado, né? Pra finalizar, ó. Caramba. Tem mais uma bola chegando. Tem um craque encostando. Pediu e vai. Pediu e vai. Vai pra cima deles. Corta ali. Os dois tão marcando. O craque Nel já vem. Tentou o cortezinho. Quase. Quase. Mano. Eram dois, né? Mas quase que a gente passa ali. Ia ser uma boa jogada. Recupera novamente a Inter. Craque Nel olha na ponta. Tem a aproximação ali do nosso set. Ele devolve no craque. Vai, craque. Limpou ali. Ah, mano. Foi pênalti. A gente foi tocado ali na cara dura, velho. O juiz não fez nada. A gente deu um rolinho 360. Ah, brincadeira, velho. O juiz não vai marcar um pênalti numas quartas de final de Champions. O jogo é decisivo. Tu acha mesmo que o juiz vai dar um pênalti desse? Sem chance. Só vem. Só vem. Tua craque. Escola de cabeça, garoto. É agora. Salha no grupo. Craque Nel. Vai. Salha no grupo. Nossa, não vai não. Não vai. O cara tá agarrado, mano. Agarrou o pé ali. Bota no craque. Ei, meu Deus. Vamos lá de novo. Toma ali bola. O pai passou. Ficou agarrado na marcação do Camisa 6. O cara usou o corpo pra não deixar a gente passar. O jogo tá acabando, rapaziada. 43 minutos de jogo. Segunda etapa. Craque Nel agasalha lá no peito. Adiantou pro Lautaro. Pode ser agora. Tem que ser agora. Craque Nel. Que bolão. Lautaro. Ele o gol. Ele o gol. Ele o gol. Gol da Inter de Milão de Lautaro Martínez. Com assistência. Com assistência dele. Sempre dele. Quando não é gol, né? Aí é sempre dele a assistência. O moleque. Ah, do tunel. Ah, do tunel. Não perdoa. Um tapa ligeiro. E o gol do Lautaro. A gente elimina o Real Madrid na Liga dos Campeões. No finalzinho do jogo. Já nos acréscimos. Juizão só deu dois. Pode acabar. Fim, mano. Fim de papo. Estamos entre os quatro melhores times do mundo pra disputar essa Champions. A gente vai buscar, moleque. Agora papo retão com vocês. O Lucerne eliminou o Porto. Cara, esse time tá fazendo uma zebrança. Ele chegou entre os quatro melhores também. PSG passou o carro no Barça. 7x0. E o Milan tirou o Galatasaray. Então, mano. Se a gente sair com aquele outro time, vamos dar uma sorte. Vamos ser sinceros. E acabando aí o campeonato. Faltando três rodadas. A gente já consegue o título. Cara, ainda não. São sete atrás do... À frente do Milan. Mas o próximo jogo pode ser o do título. Mas demos sorte. Olha só o que a gente encara. Inter de Milão versus o Lucerne. Na teoria, é pra gente chegar na decisão e não ter zebra, né? Vamos ser sinceros. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Esse é o Google's Pet. O melhor pet, o mais completo do mercado. O único que tem mais de 15 mil faces, mil estádios. Ele possui... Senta, senta. Tu gosta de narração? 20, 20. Mais de 20 narrações diferentes com multiplayers também, multinarrações. Absurdo, velho. Absurdo. Eu fiz um vídeo, eu vou fazer. Não sei se eu já postei mostrando todas essas narrações. Adquira agora pelo link da descrição. Tem outros pets. Caso esse PES 2021, seu PC não rode, tem pra 2017, tem pra 2013. Tá tudo aí na descrição. Tamo junto é nóis. E até mais.